As altas tarifas do transporte coletivo impedem alguns cidadãos de se deslocarem pelas cidades É por isso que há 30 anos surgia em São Paulo uma proposta que previa tarifa zero Veja na reportagem de Daiane Ponte Em 1990, a Câmara Municipal de São Paulo recebeu um projeto de lei que criava o Fundo Municipal de Transporte, estabelecendo a tarifa zero Na época, o texto foi rejeitado, mas o sonho nunca foi abandonado 30 anos depois, o livro Tarifa Zero, A Cidade Sem Catracas, traz novamente o debate sobre mobilidade urbana O livro é o segundo livro da coleção Cidade Livre É uma coleção que é uma parceria da Fundação Rosa Luxemburgo com a editora Autonomia Literária Esse livro é especialmente interessante porque ele resgata um pouco da história da tentativa de implementação da tarifa zero em São Paulo durante a década de 1990 durante a gestão do governo da prefeita Luísa Herondina São cinco autores, quatro autores e uma autora, que escreveram coletivamente, escreveram junto e fizeram um resgate desse momento importantíssimo A pesquisa da Rede Nossa São Paulo, em 2018, se não me engano, mostrou que cerca de 45% das pessoas não visitam parentes e amigos em final de semana, não tem dinheiro para pagar tarifa de ônibus 40% não frequenta postos de SUS, nem usam serviços médicos para poder comprar remédio, etc porque não tem dinheiro para pagar tarifa para chegar no lugar E não é à toa que passados 30 anos ela continua sendo uma pauta Pasme você, né? É porque realmente a questão da mobilidade urbana é crucial As passagens de ônibus, metrô e trens começaram o ano mais caras passando de R$ 4,30 para R$ 4,40 E no início de 2019 foi a mesma coisa, mais reajustes O valor obtido na catraca em São Paulo, ele cobre parte da receita Ele não cobre integralmente, a gente já tem a passagem subsidiada Se não tivesse, seria ainda muito maior o custo da passagem Ele já é alto, ele já é excludente e a gente tem visto isso Como você bem apontou, o número de passageiros tem caído Então é urgente endereçar isso e procurar batalhar pela construção de tarifa zero integral, universal Cidades como Maricá no Rio de Janeiro e Vargem Grande Paulista no interior de São Paulo Implementaram a tarifa zero através de fundos municipais de transporte Quebrando o monopólio de empresas que controlavam os serviços de transporte público Maricá tem uma característica que é pelo fato de ele ter royalties de petróleo O orçamento, a receita per capita de Maricá é aproximadamente quase o triplo da receita per capita Por exemplo, de São Paulo Vargem Grande Paulista fez uma solução muito mais simples E não tem toda essa receita per capita O que eles fizeram foi simplesmente fazer um acordo com as empresas Alterando o vale-transporte De R$39,00 na época, se não me engano Para todos os trabalhadores dessas empresas que fizeram esse acordo Com isso, o volume de recursos foi suficiente praticamente Para bancar a tarifa zero de Vargem Grande Paulista Transportava cerca de mil passageiros por dia Passou a transportar 4 mil passageiros por dia Chegando em alguns dias a 6 mil passageiros por dia É por isso que reacender o debate sobre tarifa zero é fundamental Você tem aí uma melhoria de segurança pública, por exemplo Que é uma questão que pouca gente fala Mas as ruas mais movimentadas, as ruas com pessoas Elas tendem a ser mais seguras que ruas desertas Você tem aí uma questão ambiental, que ela é muito clara A gente briga não só por tarifa zero Mas por uma rede de transporte de qualidade efetiva E que seja realmente democrática Para fortalecer a TVT, é só clicar em inscrever-se E depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato